Lucas de Pelotas, Rio Grande do Sul Boa noite, tio Chico Primeiramente parabéns pelo canal Estou acompanhando já há uns 3 meses Tento assistir, dar like Já estou inscrito Estou fazendo força para empurrar o canal para frente Porque vale muito a pena É um diferencial ter o olhinho Da questão motociclística mesmo De apresentar motos e opções para a gente Da questão da consciência financeira E da consciência política que está ajudando a disseminar Então, a minha dúvida é a seguinte É um buraco no mercado que eu estou procurando Porque assim, eu sou fisioterapeuta Trabalho a domicílio Dependo muito de carro e de moto Eu trabalho mais de carro Mas eu gosto de ter uma motinha para dar uma curtida naquele dia E também para economizar um pouco, né? Porque poupa a suspensão do carro, poupa a gasolina E eu já fui proprietário de CB200 Estrada Foi na primeira moto Depois eu tive CB250X Twister E depois acabei tendo uma Intruder Na época eu estava trabalhando de entrega Aí eu fiquei sem moto E eu sou muito apaixonado por Naked, né? E eu estava procurando a melhor opção Aí até uns 30 mil A CB Twister aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul onde eu moro Está 28.900 Com dois meses para entregar Me recuso E eu também não sou fã da asa de frango Aí começa... A gente está numa lacuna no mercado Que as motos que tem bacanas E são boas motos, né? MT-03 Aí um pouquinho mais Madu que de repente Ou são muito gastadoras Ou as que não são gastadoras São muito caras E muito sem graça Exatamente Na minha opinião, né? Aí veio as ONGs Pô, moto legal, bacana E... Uma faixa de preço bacana E não precisa ser dono de posto Para andar nela É E aí a JTZ faz essa sacanagem, né? O problema é o seguinte Eu moro em Pelotas Aqui a gente tem Honda Yamaha E... A gente tem a JTZ aqui também Né? E está esse buraco, Tio Chico Aí a gente não tem o ABMW perto Porque se quiser investir um pouco mais, né? A JTZ está sacaneando A Honda está sacaneando Aí a marca podia botar no mercado Um produto, né? De repente, uma Naked Não tão beberrona assim Não se coça É um desabafo mesmo, assim, né? Porque até... Daí que a Bajar chega no Rio Grande do Sul Vai ser um... Né? Não sei quanto tempo O Fufu Mental Está precisando ser utilizado E... Acabei que eu comprei Uma Avelose E estou muito feliz com ela Fazendo 60 km por litro Me ajuda no trabalho Levar o criança para o colégio Né? Mas... Estou esperando aí aparecer Uma oportunidade boa E uma moto que me atenda aí Uma Naked De média cilindrada aí Pequena média, né? De 300 a 400 Mas que não tenha que ser um dono de posto para andar Um abração, Tichico Eu não tenho nada para falar Eu não tenho nada nem para acrescentar Esse comentário Esse desabafo do Lucas Que eu mando meu beijo Muito obrigado pelo desabafo Porque você representou O pensamento do brasileiro Que está numa situação Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come É bem isso, Lucas É bem isso E eu fico muito feliz de ouvir isso Porque é o que eu falo sempre E aí quando eu ouço vocês Que estão do outro lado Falando isso E com uma propriedade incrível Que você fala Me deixa tão aliviado Porque eu sei que eu tenho Uma audiência qualificada E que, poxa Eu estou falando Vocês estão ouvindo E é isso que está acontecendo É isso que o brasileiro está sentindo E é a minha batalha diária É conscientizar 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 Não é deixar de comprar Não é dizer Não compra não Porque é ruim Não Compra Mas compra com critério As vezes a gente tem que deixar De comprar uma coisa Top Para comprar o que é racional E aí vamos lá Para a Veloz A Veloz Ela tem a mesma qualidade De um Aschinerai São motos De baixa qualidade Mas são motos De baixo custo Estou dizendo que é moto ruim Não Mas é moto barata É aquela moto Que você vai pagar 10 conto E você vai do ponto A Ao ponto B Básico Barato Manutenção barata Você não vai gastar Nem com seguro Então é aquela moto Que você vai ficar Realmente Gastando pouco Talvez Seja aquela moto Para passar chuva Enquanto você está Observando o mercado E garanto a vocês Todas essas motos Mais baratas Elas vão te atender Do ponto A Ao ponto B Barato Então É o consumo consciente Ele não deixou de consumir E vocês prestaram atenção Que é o que eu sempre falo Do consumo consciente E não o boicote Ele fez Ele fez valer O poder De consumidor dele Eu fico muito orgulhoso De ouvir esse Esse comentário Esse desabafo Porque me representa Representa o que eu digo Todo dia Representa o que você pensa Você que está do outro lado Que às vezes não manda um áudio Mas que o Lucas falou Nos representa Porque o Lucas Presta atenção Ele não deixou de comprar a moto Ele comprou a Veloz Muito mais barata Muito mais simples Acabamento inferior Qualidade inferior Mas a moto Que leva ele Do ponto A Ao ponto B Com a economia Está levando Beleza Ele se recusou A pagar Preço abusivo Para uma moto boa Ele se recusou A pagar um preço Bom Mas uma moto Com pouca eficiência energética E ele não tem opções Na região dele Então ele foi com o que realmente Ele pensou de forma racional O Lucas nos representa Representa realmente o brasileiro Que está Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Mas sempre tem uma saída Por mais que seja uma saída Não tão honrosa assim De você pegar uma moto Cabriocrática Uma moto linda Ou eficiente Ou potente Ele está lá com a moto Racional Lucas parabéns Você me representa Representa muitas pessoas Aqui desse canal Música 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 Música